Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem E galera, hoje a gente vai falar sobre um problema que está acontecendo aí na Fiat e na Jeep Eu procurei conversar com alguns amigos aí pra tentar entender como que funciona isso Porque eu não sou mecânico, não entendo nada de mecânica Mas eu conversei com eles pra poder trazer as informações pra vocês aqui, beleza? E o que que acontece? Em alguns modelos, especificamente Toro, Compass, Renegade Eu não sei se o Commander usa essa transmissão também, provavelmente sim Mas esses carros, esses três primeiros que eu falei, estão tendo um problema no câmbio automático Que é justamente, o que que está acontecendo? Existe uma peça que é trocador de calor É uma peça, como é que eu vou falar pra vocês? Ela é um bujãozinho e ela tem duas saídas assim Duas saídas assim Onde ele passa o óleo e o sistema de arrefecimento Na verdade, a gente tem que falar que é água, mas não é uma água pura, tá? E o que que está acontecendo? Com o tempo, esse bujãozinho, eu vou deixar a foto aí pra vocês, pra vocês entenderem melhor Ele corrói em volta E acaba ocasionando essa mistura da água com o óleo E aí, querido, quando acontece isso, já era É o fim Vamos dizer assim, é o fim do câmbio automático Por que que eu falo que é o fim, galera? Eu estava vendo alguns vídeos, alguns relatos aí Que o pessoal tá reclamando, tá entrando na justiça Pra poder questionar esse problema junto com a Jeep E o valor que sai pra consertar, dependendo do carro, óbvio Vamos supor que a gente pega o primeiro Jeep Renegade que lançou aí Eu não lembro o valor, não sei de tabela FIP agora Mas deve estar aqui umas faixas uns 60 mil, você consegue um Renegade? Provavelmente sim 60 mil reais você consegue 60, 70 mil, porque o carro tá caro hoje em dia, não sei Uns 60, 70 mil E o conserto dessa peça, ela vai de 15 mil reais Pode ser um pouco menos Até 50 mil reais Ou seja, ou quase todo o valor do carro Ou metade do valor do carro Ou um pouco abaixo da metade do valor do carro Então é uma coisa muito, muito, muito cara E a Jeep, ela não quer arcar com esse prejuízo Então basicamente é isso que tá acontecendo Essa peça é uma peça pequena É uma peça que faz a troca de calor, né No câmbio E ela tem ali a passagem de óleo e água E quando ocorre essa mistura Ela acaba danificando Basicamente é isso, galera E aí a gente tem uns problemas aí Que é onde eu quero entrar E contar pra vocês o seguinte A Jeep, ela alega o seguinte Ah, acabou o prazo de garantia Então a gente não... Então isso aí alega como mau uso Isso aí é problema seu Acabou o prazo de garantia Meio que você que se vire Vamos botar assim E aí eu tava vendo um vídeo de um advogado Que ele falou assim Não, não Quando é um problema oculto Ou seja, um problema que não se pode prever A Jeep, no caso a Jeep Ou qualquer outra instituição Ela tem que arrumar esse problema Entendeu? Ela tem que arrumar esse problema Quando é um problema oculto Que você não tem como prever Independente de ter prazo de garantia Não, não importa Tem que ser resolvido esse problema Beleza? E aí a Jeep, pra contestar Isso, o que que ela fala? O que que ela alega? Ah, mas os proprietários Não fizeram as revisões No período que deveria ser feito Entendeu? E aí é onde tá o problema É onde tá o perigo Quando você tem Um Jeep zero E você faz as revisões Na concessionária E acontece esse tipo de coisa É muito difícil você não ganhar Uma causa dessa na justiça Tá? Porque você tem todas as revisões ali Foi tudo feito na concessionária Tudo bonitinho Aconteceu Ah, beleza Acabou o prazo dos 3 anos de uso E você Os 3 anos de garantia E você continuou fazendo as revisões Na concessionária Cara, não tem como Você Alegar que tipo Ah, é um mau uso Ah, não sei o que Cara, tem que ser trocado É um problema que não estava Previsto Né? Tanto é que acho que Nem no manual vem escrito isso De troca de Do componente Da troca de calor do componente Do câmbio Não vem escrito isso no manual Se eu não me engano Eu não vi o manual da Jeep Mas quem tem Jeep aí Pode ver lá Se tem A substituição dessa peça Agora parece Que eles estão Colocando nas revisões A troca mais constante Do líquido de arrefecimento Mas na época Eu não sei se vem A troca dessa peça não Eu acredito que não Tá? E aí Quando você faz Essa revisão Bonitinha Beleza As coisas É muito mais fácil De você questionar Muito mais fácil De você conseguir Mas o problema Tá aí galera Nem todo mundo Faz as revisões Em concessionária Acabou os 3 anos No caso Se eu não me engano A Jeep é 3 anos Acabou os 3 anos É A galera Começa a fazer em oficina A galera faz a oficina Que é mais barato Que é isso Que é aquilo E aí Quando tem um problema desse É muito difícil Você brigar por isso E outra coisa Que eu queria falar também Muito cuidado Com carros De locadora Galera É isso aí Por que que eu estou falando isso? Eu trabalhei 14 anos Numa empresa E a gente locava carro O carro era De uma locadora E a gente sempre pegava Carro zero E como é que funcionava isso? A primeira revisão Se eu não me engano Dos 10 mil quilômetros Era feita na própria concessionária Era carimbado ali Na própria concessionária Tá? As outras revisões Eram feitas Em Em Oficinas credenciadas Eram feitas em oficinas credenciadas E aí O problema é esse aí Quando você pega um carro De locadora Que eles fazem isso A primeira revisão Na concessionária E as outras E nas outras oficinas Você perde a garantia Desse veículo Porém Para a concessionária Isso é válido Por que que isso é válido? Porque eles compram muitos carros Então é uma maneira De você diminuir O seu custo Fazendo a primeira Que normalmente é gratuita A mão de obra É gratuita Na concessionária E as outras Eles fazem por fora Porque chega a ser mais barato Só que você perde a garantia Desse carro E outra Quando chega aí Uma faixa de Trinta Quarenta mil quilômetros Eles botam esse carro Para frente Eles vendem esse carro Novamente Então o máximo Que eu fiquei Com carro de frota Carro de empresa Falando assim Foi mais ou menos Até 60 mil rodados Então 60 mil rodados Eu cheguei a fazer Seis revisões A primeira na concessionária E as outras cinco Em oficinas credenciadas Só que aquilo Quando você vende Esse carro Você está comprando Um carro Que não está na garantia Então vamos supor Que você rodou Um carro Tem três anos De garantia A concessionária A locadora Ela fez a primeira revisão Na concessionária Aí te vendeu o carro Com 30 mil Ou seja Fez mais duas revisões Em locais Diferentes Vamos supor Que você tenha rodado Esses 30 mil Em um ano Pela lei Você teria mais Mais dois anos De garantia Porém Como foi feita Em duas revisões Nesse primeiro ano Que você comprou o carro Fora Você já perde A garantia do veículo Então Muito cuidado Quando você for comprar Carro de locadora Galera Eles vão te dar A garantia de 3 meses Mas a garantia Que você tem direito Mesmo estando dentro Do prazo Você perde Então qualquer problema Que você venha ter Não adianta questionar Não adianta reclamar Não adianta falar Então galera O que eu aconselho A vocês Quando for comprar Um carro Olha o manual Pra ver se tem Todas as revisões Feitas em concessionárias Principalmente Hyundai Principalmente Hyundai Especificamente Na verdade HB20 Que eles te dão A garantia De 5 anos Se em 5 anos Se em 5 anos Esse carinha Fez uma Fora da Fora da Fora da Concessionária Já era Você perdeu Esses 5 anos De garantia Então aproveita Esses 5 anos Porque se você Ficar com o carro 3 anos Você ainda dá Mais 2 anos De direito Ao novo comprador Faça sempre Em concessionária Pra você não ter Esse tipo de problema Principalmente Na Hyundai Ah, mas por que? Porque a Hyundai é ruim? Não, não é porque é ruim Mas é porque tem um tempo de garantia Muito longo Você não sabe o que pode acontecer Nesse tempo de garantia Já tivemos recall aí Em alguns carros O meu não está Então você não sabe O que pode acontecer Nesse tempo De garantia Que você está abrindo mão Se você fizer fora da concessionária Beleza? E carro de locadora Galera Quando for ver Verifica tudo isso Vê o manual Vê se foi feito Nas concessionárias Ah, não foi feito Nas concessionárias Então É um risco que se assume Não é que o carro seja ruim Mas é um risco que se assume É um carro que muita gente Mete a mão Muita gente dirige De formas diferentes Então você tem que ter Muito cuidado Com essa parte aí De carro de locadora Quando você for comprar um Tá? E se for comprar Um Jeep Renegade Um Compass Um carro desse Um Naturo Alguma coisa assim Eu sei que é meio inviável Mas pra você não chorar depois Né? Por que eu digo inviável? Porque na verdade Sai caro Mas se puder Trocar líquido de arrefecimento Trocar essa peça Que tá dando problema Que é a troca de calor Faça a troca Pra não ter problema Mais caro Depois Beleza? Então Fiquem de luz com Deus Até o próximo vídeo E fui E aí